Agora com vocês, o performático do Passat Dando muita chavada Quem quis ser chavadão, 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 chavadão Vai começar! É chavada Chavada! Joga, 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 joga! Tá em cima! Tá apaixonado Tá apaixonado Dá-lhe logo uma chavada que é rápido que passa Dá-lhe, dá-lhe Sou eu! Tá apaixonado O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat moral E dá-lhe, dá-lhe uma chavada que é rápido que passa Sal, 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 sal Dá-lhe logo uma chavada que é rápido que passa Sal, 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 sal Bora, bora, bora Tá apaixonado Babaca Tá apaixonado Babaca, dá-lhe logo uma chavada aqui Explodiu tudo Vai, vai Explode o macu E grita Vai, vai Joga em cima Joga no céu Joga E canta Baby, eu Quero ouvir Tá lindão, tá lindão, tá lindão E só quem tá feliz E só quem tá feliz Joga esse bracinho lá em cima e dá lição Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora embora, na moral Se tu fosse mil graus Não era ex, era tu Se tu fosse mil graus Não era ex, era tu Se tu fosse mil graus Não era ex, era tu E dali sal! Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal As moleca doida joga a mão e dá-lhe sal Eu posso! Doido na favela Ei Ei Toma Então fogo no baixa Joga, joga isso Tá pegando fogo Tá pegando fogo Yeah Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Kug é o piloto e o Pia é o copiloto O Juguinho é o piloto, o Crosinho tá no apoio então Tu vai dar pau Agora Joga esse babado Pra ficar na boca que faz o sexo Vamo Pra ficar na boca que faz o sexo Vamo Juninho play Pra ficar na boca que faz o sexo Eu te falei É rock doido Eu gosto que ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando Tênis sub com a parada E o moleque vai Tô com a cintura Ei colher, cadê teu cinto Tô com a cintura Tô com a cintura Tô com a cintura ignorante Tô com a mulher mal Quero cintura ignorante Tô com a mulher mal É rock doido vem Vai fogo O rock doido virou minha casa agora O rock doido virou minha casa agora O rock doido virou minha casa agora Olha a peção DJ Ud é o brabo porra Para tudo aperta o fim do dali sal e vem pra cá O Cheguinho tá tocando Guiado e pressão não vai faltar Para tudo aperta o fim do dali sal e vem pra cá O Cheguinho tá tocando Guiado e pressão não vai faltar Não vai faltar O rock tá desviado O grave tá pipocando O Dieguinho Que tá tocando O Dieguinho O Dieguinho Eu te falei Não se apega Dá uma senta Deixa aí fora Eu te falei Não se apega Dá uma senta Deixa aí fora Nós é vagabundo e vagabundo Nós é vagabundo E vagabundo Não namora se envolveu Porque tu quer Aniversário Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra você Toma, toma O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de alguém Chama, 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 chama Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Que onda é essa, Cheguinho? Amor, te arruma Vamo pra Atalaia Gente, estivemos em São Miguel E foi mais ou menos assim, ó Atalaia é o caralho O veículo é o caralho Já tá entrando o estado do Pará, viu? Atalaia O caminhão é o caralho A Italaia é o caralho Joga! Eu vou dali a chavada Vou dali a chavru Pulle OL O dia em que eu tá na E a chavada vai rolar E a chavada vai rolar A chavada vai rolar A chavada vai rolar Toma de caralho Toma de caralho Toma de caralho Pressão porra Olha os velha guarda A galera do pancadão meu amigo Gavião tá aqui comigo O Gavião 360 Tô junto com a França Pega o bala também tá aqui Pega a chave aí Pega a chave e dá lição Pega a chave e dá lição Pega a chave e dá lição Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade É sério que tu vai desligar? Não desligue No meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou chorar É só a parte ruim sei que já vai passar Pera aí O pai tá on O pai tá on Toma, 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 toma Bruno! Toma que toma, que toma, toma. Toma toma. Toma na gereka, na gereka vai tomar! Toma 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 00那 o gostoso eh dentre o gostoso que você tem como fazer de stand em meus conjure 00h00 e que você não me abria포 00h00 E sem contador É muito caqueado, moleque! Joga dinheiro, bora dinheiro, joga caqueado, joga caqueado, joga caqueado no gigado e dali sal Bora indo, bora indo, bora moleque doido, bora, bora moleque doido, bora, bora moleque doido, pai Acelerou tudo! Era bem aqui Olha meu amigo Paulinho da Capitão Veio direto pra curtir o rock da favela, valeu Meu amigo Maurício também tá aqui comigo O pai tá online, mas hoje eu não tô Eu não nasci com as putas, putas aqui na sua parte Eu não nasci com as putas, putas aqui na sua parte Toma dali sal, bora dali sal Joga em cima Joga em cima Só é passateiro, só que é passateiro Dali, dali sal Dali, dali sal Sal, 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 sal Dali, dali sal Joga em cima O Everton, gravações Rock doido na favela menino Rigo pra mim falando que tá com saudade Foi do meu beijo na sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo na sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo na sentada e da minha sacanagem O rock do Dieguinho tá sinistro e tá mil grau O rock do Dieguinho tá sinistro e tá mil grau Joga lá em cima Joga lá em cima Joga esse bracinho lá em cima e dali sal Joga esse bracinho lá em cima e dali sal Dali sal Alô Igor Fala Joga lá em cima e dali sal Joga lá em cima e dali sal Joga lá em cima e dali sal 3, 2, 1 Botei pra mama 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 É rock na favela Você acorda de madrugada Rock yara me Thomas Disney vai dar seu amor Yeah É alguém que sabe que eu te perdi Rock yara me Rock yara me Rock yara me Rock yara me Tô recitando lugares pra não te ver Obrigado meu amigo Luzoni Tá ali com a gente e pra gente Me dói falar Meu parceiro Sandinho Toda nossa Mourinho de Fortaleza Obrigado de coração pela vinda Sim Meu coração Obrigado meu amigo David Também tá ali com a gente O homem da Duke Alô David Sabe que vai ser sempre nós no rock É o rock do Dieguinho Yeah Chegarão com volta pra mim É o rock do Dieguinho Porra É o rock do Dieguinho Porra Obrigado meu amigo Charles O homem da van Sabe que eu te ver E essa van vai pra cará domingo viu E bocão Te segura bocão Coisas da vida Vai pra puta que pariu E nunca mais me liga Vai pra puta que pariu E nunca mais me liga Nunca mais me liga Você foi melhor 3, 2, 1 Vai pra puta que pariu E nunca mais me liga E vai pra puta que pariu Você foi melhor Guilherme, me esqueço de gastar Alô Everto Ela quer cular com os� Pola Porque o sucaru é milionário Ae piranha, hoje tu vai fudendo jato Ae piranha, hoje tu vai fudendo jato Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro destaque Calma a colher Ae piranha, hoje tu vai fudendo jato Cabaré É o melhor lugar Joga em cima, vai Ae piranha, hoje tu vai fudendo jato Tá com a ponta, hein É o melhor lugar Quer esquecer tua ex mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex mulher? Chama! Vem pro cabaré Aham Quero ouvir! DJ Ud é o bravo, pô A perereca da vizinha tá sentada na minha faca Tá sentando Porque Só quero que você seja feliz O que que cê quer? Eu quero mais é que se foda Eu quero mais é que se foda Aquele cara que te traiu Eu quero mais é que se foda Eu quero mais é que se foda Aquela mulher que botou chifres na teu crânio Se foda Eu quero mais é que se foda Eu quero mais é que se foda Aquele cara que te roubou Se foda Eu quero mais é que se foda Isso é mentira, rapaz. Vou voltar lá pro Passat. Vou indo pro Rock doido. E se eu tô banca soltada, eu vou te comer de novo. Vou voltar lá pro Passat. Vou indo pro Rock doido. E se eu tô banca soltada, eu vou te largar de novo. DJ Ud é o brabo. Quando você vai embora, minha vida chora. Querem não te ver. Fica mais um pouco aqui. Não precisar dormir, fica mais um segundo. Bora, Dieguinho, vai! Sua melhor posição. Obrigado, meu Henrique. Meu parceiro Henrique PH. E ele tá aqui pra gente, com a gente, o nosso patrão oficial. O homem que com certeza representa aí. Coitado com esse copo aí, diga só. O homem que representa a NBA T-9-1. DJ Ud é o brabo. É isso? Depois tu me fala esse nome. E ele tá lá o banho do Dieguinho. A maior banca de aposta do mundo. Vai! Caralho, é por aqui, diga só. Vai me rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, é só você. Vem no coração, vem me dar visão. Devagar, já, já, já. Adriano! Já, já, já. Devagarinho. Devagarinho. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Ih! Fica assim com mim. Toma, toma! Caminhado, pra tu não vai ouvir diabo. Mandida das tetasada. Rock do! Bravo, porra! Nilson Bala, qual é a parada? Não, você vai por cada ideia, por mais louca. Tô sentando. E que delícia vai tocar. E que delícia vai tocar. Se a peteca, Caíque, Lucinho, vamos. Joga, joga em cima mesmo. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Senta, bandida, passateira de garçada. Ela faz com a raba. Senta, senta! DJ o John Bravo, porra! Toma aí! Obrigado, meu parceiro Eduardo. Tá ali com a gente, ele toda a galera. Obrigado, meu amigo David. Você também tá ali com a gente. Obrigado, David. Passateira oficial. Eu sei que é. 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 Bora, Diego. Bora, 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 bora. Bota o carro e a moto na rua. Hoje tem aventura. Pode avistar nós por aí. Olha o meu carro. Calo de azul. Taca o cheio. Pois que ninguém atua. Eduardo! Alô, Juninho! Por aí. Por que os cria vive assim? E o moleque vive assim? Alô, Bia. De preta em preta. Toma! De preta em preta. Misturando com seda. Você feriu meu sentimento. Sal, sal, sal. Mentiu e o sol e não quer mais. Vamos, Mauri! Você me perdeu. Ih! Não deu valor. Não deu valor. Não deu valor. Não deu valor. Porra, chora. Chora aí. Chora aí. Chora aí. Rock doido. Rock doido. Já, já chega o Sassar Moral. Aí tu já viu. Não, não, não. Não, não. Chegou na Portela. Chama, deu na favela. Ei! Ei! Ei, colher! Obrigado, meu amigo Juninho. Juninho, o Blen? E o Breno? 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 Água, caralho! Água, caralho! Todinho, água, 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 que caralho, água Todinho, água, que caralho, água, água Água, caralho, água, água E tô na hora, eu vou E bota, bota na pressão Bota na pressão, bota na pressão Bora caqueado, caqueado no gigado Só quem tá sem trelo, joga a mão e dá lição E quem tá feliz, joga a mão e dá lição Porque, porque Quando o Passati tá tocando Olha o que a galera fala Olha o Passati O Passati Ele é foda, ele é foda Esse Passati Ele é foda Ele é foda É DJ, moleque Eu não te procurei Canta pra mim, quero ouvir Você apareceu Não me prepara Obrigado, meu parceiro, Henry, que tá aqui presente com a gente Obrigado pelo carinho, curtindo na Fabiana Ai, era a bandida, bandido Você tá no rock É o rock do Dieguinho Meu maninho dele super também tá aqui, veio pegar a fuga Ele veio por corre Chavada Ele veio por corre com o Jeirinho Vamos pro corre com o DJ Dieguinho performático dando muita chavada Quero ver Alô, DJ Toninho Junto com o meu amigo Dyson O Anderson do Depósito também tá aqui com a gente O DJ Desley, Fortaleza, também tá na área Obrigado, garoto, valeu Eu tô pagando O Everton Gravações Vem Não vou ficar longe de você Não vou ficar longe de você Puro não Te achei Calma ainda Não pode queimar a largada Livre pra amar você Também tá aí presente com a gente Galera, ontem Estivemos lá na Parada Parada Top É o nosso ponte Toda quinta-feira tem uma programação pra galera E toda quinta-feira tem um DJ do Passat por lá Ontem tava o Dieguinho, o Sassá Moral Foi bacana demais Uma super resenha Inclusive deixa eu agradecer meu parceiro Adriano Tá aqui presente com a gente Ele que toma a frente Agora do Parada Top lá na Prupira Rock na favela também, viu por lá E tá todo mundo convidado Pode chegar de montão, pode chegar na boa Todas as quinta-feiras tem uma programação diferente pra galera E você não pode ficar de fora Rock pesado do mesmo, gente Você me drogou E sem me drogar Isso é amor Obrigado meu amigo Marquinho Dá uma hora de Fortaleza Tá com isso, é verdade Você é Atenção toda lourinha melhor que você não tem Até perdeu o fluxo Agora E você tá de parabéns A galera do super vilão O bandidão vem gostando A gente tá de parabéns Rayane, né? Te avistei Não te esconde, não Toma Agora Obrigado, meu amigo Maiko Junto com o ídolo Ítalo Prime Tá pensando que eu acredito Quando tu diz que me ama Sei que tu só diz isso Pra me levar pra cama Tá pensando que eu acredito Aniversário do Everton É rock pesado Já Brinca no meu amigo Batatinha Tá aqui com a gente tem moral também Olha o Leonardo Santos Junto com o Guilherme e também o Paulo Meu amigo Sérgio Talisson O Sandro do Pega Chave E o Parque de Impressão O Jornal É todo mundo É o rock do Dieguinho É o rock do Dieguinho É o rock do Dieguinho Só sou o Cadiana Você tá dando a ver Só sou o Cadiana E não você tá dando a ver Só sou o Cadiana Você tá dando a ver Joga batidão Joga batidão no caquiado Eu quero ver Porra Tem que ser mil grau E vai ser só na tua cara Alô Iago Ali seu assalto, fica Ali seu assalto, fala Cabelo de bandido Alô meu amigo Marquinhos da Serra Ele é a primeira Até uma luta de polêmica É polêmica mesmo? O que nós tem que ter pra conquistar É solteira Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz E o papel na carteira Tatuagem e cicatriz Tu só gasta com papel na cadeia É bandido pra caralhinha Bandida É, nós é bandido e nós não namora Ele é bandido? Bandido e nós não namora Nós é bandido e nós não namora Como é que cê quer? Fala pra mim bandida Como é que cê quer? Bandido e nós não namora Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e eu sou vagabundo E as novinhas se amarram Tudo sai É o rock do Diego Joguinha As novinhas de hoje em dia Tudo sai Bora pro Corre Vamos pro Corre Aqui no Passagem é mais ou menos assim Você pega a fuga com o Sassá Moral Uma fuga a resposta com o Crescinho E com o Joguinho cê vai pro Corre E com o Físico você vem na resposta Você vem pro Corre Você vem na fuga Você vem na experiência Mas ela quer o seu Ela quer dar pra mandeiro Ela quer o seu Ela quer o seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar E vai ser só na tua cara Então vou ter que levar Ela foi pro Passat Vestida de Supremo Dieguinho tá tocando E a Passateira treme Ela treme, treme Bota pra tremer Bota pra tremer Bota pra tremer Treme até o chão Treme até o chão Acelera de imortão Acelera! Obrigado meu amigo Emerson Junto com meu parceirão Meu homie tá matar O Endel O Kraberson O André O Ailton Wesley E ele 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 Alô meu amigo Meu parceiro Eduardinho Joga em cima Garoto Joga Joga Agora vai E aí E aí E aí E aí E aí Explode o bagulho Caqueado no zumbala Caqueado no zumbala Joga caqueado Joga caqueado Porque O Dieitinho tá na área E a chavada vai rolar A chavada vai rolar A chavada vai rolar Quando chega Explode o bagulho Explode o bagulho Explode duro Explode o bagulho O Pai tá on O Pai tá on O Pai tá on Toma 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 Cebola Eu só trabalho Contigo alto Mano não vai querer Seguir meus passos É que eu passo Parece um passo Agora eu tô ligado E desguiado Cadê o Patrick Bandidão, hein? Patrick, cadê tu? Bora, Davidzinho! Levanta esse uísque aí, moleque Psycho Killer Quer esquecer? Peraí Só quem tá solteiro Joga a mão e dá-lhe sal As moleca doidas Joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal 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 É muito sal Na portela Sal Eu tô muito louco Eu tô muito louco Eu tô muito louco O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat Moral Sal 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 Rapaz, o Sassá ainda tá chegando, viu? Segura aí, porra! Ainda tem muita coisa boa! Ainda tem muito rock pesado, meu irmão! Daqui a pouquinho ele chega! Aí tu já viu! Aí tu já viu! É ele que aqui for... Olha o trem desgovernado aí! Agora é o trem desgovernado, bate de frente pra ver! É o trem desgovernado, é marcar, a vontade é viver! Uma vez que é vira! DJ, moleque! 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 O nosso carismático tá aqui pra vocês com a gente! Vem o Cuxinho hoje, diretamente lá de Galapé-Sul, né bandido? DJ, moleque! DJ, moleque! Os caras doidos te trouxeram, tô ligado! DJ, moleque! DJ, moleque! DJ, moleque! Eduardo Milgrau! Eduardo, ajeita aquela dose, duvido! DJ, moleque! Alô, juninho, 160! DJ, moleque! DJ, moleque! Todo mundo pensa que eu sou da... Não sou não, sou lá da bachada! DJ, moleque! E o rock é assim, ó! E o rock é assim, ó! E o rock é assim, ó! S, 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 S! É na bachada que a gente dá valor de tocar, Adriano! Vamos começar mais ou menos assim, ó! DJ, moleque! DJ, moleque! DJ, moleque! DJ, moleque! É bagulho doido! Chegue! Joga em cima! Joga em cima! Joga em cima! Vai! Vai! E aí, comprehensive! Hi there! E aí, Benície! Sonando... Bei Azzre Samu Alv sacrif assistance! O paura公ota... Au paura公ota... Au paura公ota... Au paura公ota... Au paura公ota... Au paura公ota... Au paura公ota... Ei, quero mais podia tentar acจar... Eu tá fico com ele... O aneur sino maldito... 3, 2, 1, bora Olha os olhudinhos Compre e venda com ele, viu, olhão É igual o encontro hoje Os olhudinhos, olha o olhão Repete Sal, 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 sal Jogar a mãozinha e dólar e sal, sal, sal Você veria o meu sentimento Sal, sal, sal Mentiu e o sol me não quer mais E você, você Será que perdeu, papai? Olha! Sal, sal, sal Você veria o meu sentimento Sal, sal, sal Mentiu e o sol me não quer mais Você me perdeu Sal, 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 sal Mas eu amorei No meu amor, no meu amor E o que? E a porra chorar Gente, puxa uma sequência Que eu dou valor E essa sequência eu vou penecer Pro meu irmãozinho é abertor Porque meu irmão Faz muito tempo que a gente se conhece E essa sequência é pra ele Toma, 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 é É, lembra comigo com o performático, moleque Eu era uma menina e você não se importava Toma, é Me achava nova, fofa que não ia dar Essa é firme Agora que esqueci você não tá Obrigado, Ítalo Prime Agora tô em outra e pra você A galera do Oscar Reis Tá todo mundo presente É ou não é? É E tudo muda Tudo muda E a volta por cima Agora não Hoje tira a ressaca Lá no sítio do Moído No Cubiúva, viu? Quem quiser pode chegar junto Galinha, Caipira Por conta Agora você quem corre atrás Não, não, não dá Você vai comigo Vamos junto Vamos Quem tá tocando, fala Fala pra mim aí Everton é uma festa, a outra sou melhor Essa sequência tu vai parar lá na tua casa, desgraçada Vai botar pra assar aquela carne na mãe Aquela galinha, Caipira Vai coxir com teu coroa Londra de pai E vai assim Amigo Eduardo Bibiana O Juninho Você fez assim Não é valendo Diga não Que você já superou Aquele louco amor Benedito tá de rock hoje Tem um retrato escondido em algum lugar Mas é que acreditei Quando você falou Que afirma Só por mim Rock na favela Rock na favela Galera, prepara Que já já tem Sassá Moral Aí une A nossa trilogia Cleusinho, Sassá, Jeguinho E muita chavada Hoje tem chavada, amigo Grau Se tu ver O que a gente preparou Eduardo já tá naquele balancear A Lili Santana A Arielle Monteiro E as duas Bias Bias Santos e a Bia Marques Passa a tela Hoje eu escutei uma canção de amor Canta aí Toma Hoje eu li uma poema de amor Eu lembrei de você Toda a galera do Esquadrão Se ensina Vai, vai É, Beto Daquele jeito Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Qual é a parada? Vamos pro corre Com o DJ Dieguinho Performático Dando muita chavada Vou fazer assim Nilson Bola Já tem pra assistir o que vem por aí E a passadeira vai No aquecimento Mexendo o bobozão E dá-lhe sal Sal Mexendo o bobozão E dá-lhe sal Sal Bora, Dieguinho Vai Aquecimento Porque já já Tem o Sasa Moral Pra detonar E a chava da maior Alô, Vanderson Um mecânico Junto com a Calaice O Lucas Lucas Martins Tá todo mundo na favela Com o DJ Tá todo mundo na favela Com o DJ E vamos, vamos Dá-lhe, dá-lhe sal Dá-lhe, dá-lhe sal Me desculpa, pai Me desculpa, pai Hoje eu vou salar pro chefe Joga em cima, pai Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Hoje eu vou salar pro chefe Da cintura ignorante Quando eu se... Obrigado, meu amigo Pela primeira vez Confesso Amigo Rodrigo Confesso Me apaixonei Eu estudo com o Rogério Não, Rodrigo Fiz o terapeuta Rodrigo E de jeito Me pegou 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 Bola dinheirinho Bola dinheirinho Bola dinheirinho Nunca que ia Caminho Me leva a favela Pra favela Tem que ser Assim, assim, assim Assim, assim, assim De treta em treta Cante De treta em treta De treta em treta E com medo você tá Geninho não alivia Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Passando e vou mandela Se coleto intenção E faz carinha de safada Como popô no chão Popô no chão No chão, no chão Pede em mim Já falei que eu passo Joga ela em cima, vai! Vem pra mim Oh, Angeli Olha o meu patrão Da NB E T 91, caralho Me fala como é esse nome Então deslizar, deslizar Vem jogando Ah, NB 91, toma, ti Vai ser Tá aqui comigo? É porque eu não jogo, pô Deslizar, vem jogando Meu amigo Henrique tá na área também Valeu, garoto Pode ir pra Vai ser só colocado Tá chovendo, é? Deslizar, deslizar É? Jogando esse pum Prepara Só colocado Então deslizar Vem jogando esse pum Prepara Vai ser só colocado Joga batidão Joga batidão Ego, Igo é desgraçado Então Joga batidão Bola o dinheirinho Num caqueado O Nilson tá doido Pra dar-lhe a salada Dar-lhe a salada Com a Com a chavada Assim, assim Hoje eu tô online Mas hoje eu não tô fácil O pai tá online Mas hoje eu não tô fácil Eu não nasci Pás puta As puta Que nasci Junto com o DJ Eduardo Moral O esquadrão suicida Tá todo mundo comigo O pai tá online Mas hoje eu não tô fácil Eu não nasci Pás puta As puta Que nasceu Pra mim Eu não nasci Pás puta As puta Que nasceu Nasceu Pro bandidão Mil graus Assim É Nós é bandido E nós não namora É só um pente E ela vai embora Juninho É só eu fiz Pás puta O Juninho do Bibi Desci Pó do Jota Desci Manda ela descer E vai Desce até o chão Desce até o chão Com o dinheirinho Na pressão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Só quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima Joga lá no céu E dali sal Na linda list É Nilson Corre a parada A vida louca na favela Vem comigo assim Uma etapa lá no sofrimento Só quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha Sempre Só minha dona e minha coroa Sempre 10 a 10 Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonam Tem nada não Deus abençoa Deus abençoa todo mundo Meu irmão É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E só não me arromba pobre Tu pediu pra eu te botar E eu boto na pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Joga, joga Joga rabetão Joga rabetão Pega fuga aí Pega fuga aí Bora bocorre Bora bocorre Pega fuga aí Bora bocorre É fuga É no corre Responde Parle seu show Toda a galera de cara Peçuta aqui com a gente Obrigado pela vinda Obrigado pelo carinho Tá todo mundo aqui Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Peraí, peraí Gente, já tem um pouquinho Sassá tá chegando Detalhe Sassá teve hoje Em cima da onda Uma apresentação Lá em Curuçá Mas ele já ligou Falou com o Juninho Play Falou com o Sandrinho Falou assim Juguinho Segura Curuçinho Segura um pouquinho mais aí E já já nós chega E dá Muita chavada Pra galera Até um sol amanhecer Então É chavada Bora na mãe Bora na mãe Bora na mãe Nunca que ia do do gigado E da lição No caqueado No gigado E da lição Bora pro corre Nilson Bala Chavada Vem pro corre Vamos pro corre Vem pro corre Vamos pro corre Com o DJ Dieguinho Dieguinho Performático Toma Vai Vai E da lição Peraí Joga caqueado No gigado Rapaz do Bruno O Adriano O João Já tá todo mundo Briagado Avisa no pau Hoje a resena em casa Avisa aí Alex Hoje a resena em casa Avisa aí Ney Hoje a resena em casa É festa privada Toma, toma Pra comemorar Eu levo as gata Eu levo as gata Que vamos embrasar Bora fazer fumaça Fazer fumaça Fazer fumaça Olha o movimento que ela dança 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 A onda se desce até o chão Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo Marqueiro absoluto Marqueiro show Valeu garoto E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois Quero ouvir quem tá me andando Porta linha Então para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Agora Então Toma, toma Com a minha boca Tu não vai ouvir de amor Bandida da quebrada Bota a boca de novo malandro Minha xereca é de mel Eu nem sentei Já tava bom Fudei pra poucas ideias Por maloca Tô sentando Vai soca, soca E que delícia vai socar Dá pro verbo e o dedo Soca, soca nele Soca, soca, soca Que delícia Vai socar Vejo o dedo Vai do dedo Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Faz Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando em bota É dar pro Gabriel porque o menor tá forte E o moleque Os amigos do corre Tô com a cintura ignorante Joga lá em cima Joga lá em cima Só quem tá feliz Joga a mão e dá-lhe sal Só quem tá solteiro Joga a mão e dá-lhe sal Dá-lhe, dá-lhe sal O produtor dos CDs do Passat Moral Isso é O bom do Passat é isso Os nossos profissionais Eles sempre estão ativos E hoje esse digaçado tá num beijo E eu vou mandar uma ação assim Calma, Jiguinho, vai devagar Rapaz Na favela tem sofredor também O problema não é você Tenho receio de me envolver Aquele coraçãozinho no telão É ver tudo vindo Tenho medo de alguém me machucar Alubuca de Kisuke Eu tô com medo de me aporadrindo Tenho medo de alguém me machucar Bora do ninho, bora do ninho Toda a nossa família do puto chavaga A paneirinha mil grau tá comigo Vai Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Gente, você que encontrou Vou encontrar aí um celular Um celular com a capa rosa Da marca J5 Samsung Casei aqui pra gente que tem gratificação Por favor Tá contigo, tá contigo Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Joga no piseiro Joga no piseiro, Dieguinho Joga aí Você achou, foi? Olha, o telefone Samsung já se encontra aqui Meu irmão Por isso que eu te falo O rock na favela é desse jeito Aqui é irmandade Ninguém pega nada de ninguém É tudo certo Desbloqueia o celular na frente de todo mundo Pega a visão Desbloqueia aí Desbloqueia É o celular Ele achou, não briga com ele não Joga no piseiro, Dieguinho Bora ver Quem perder o celular Olha Pode perder o celular aqui na portelinha Porque todo mundo encontra E o melhor é que todo mundo devolve Ah, diga Tu tá vendo, Jaquinha? É outra coisa Jaquinha Joga no piseiro Joga, joga no piseiro Joga no piseiro Bora, Dieguinho Performático, manda ver Bora, Dieguinho Performático, manda ver Ele vai achar Ele vai achar Eu vou achar a música Eu vou achar a música Essa é a minha aqui Adriano Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Vou botar do comecinho, do comecinho Quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo O Igor perdeu Uma de cinquenta Uma de cinquenta Quem encontrou, encontrada é bom Me duvido Joga, Dieguinho Vindo um sinal parando A cabeça voando O som do meu carro A música tocando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela Joga no piseiro Dieguinho no piseiro Joga no piseiro Bora, Dieguinho Cacchiado E no gigado Agora vai, agora vai Hoje é sexta-feira Dinha de dor Salário Da bico de rapariga Com uma cigarro Com andrado Essa muda é muda mesmo Alô, Mirico Manda foto pra esse caralho Com o treino motel Hoje é sexta-feira Mentira Salário Da bico de rapariga Com uma cigarro Com andrado Essa muda é muda mesmo Alô, Mirico A velha com o mal Manda foto pra esse caralho Com o treino motel Sextou 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 Eu sei Já que Caralho É muito rock Cadê o índio Cadê? Já foi? Joga no piseiro Joga, joga Joga no piseiro Gostoso Bora Fudei Gostoso Bora Vambora Vambora Jeguinho É o home do Jeguinho 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 Nunca criado Eu não chegado Quero ver Toma, toma Toma, toma Toma Tentapão Alô, Marlice Show Desde ontem Lá em Coraci E agora aqui Curtindo o performático Obrigado Viu Johnny Toda a galera Curtindo nós É, Mertul Não abandona Aquele coraçãozinho Lá Porque Tu já sabe O que vai rolar Jeguinho Charfada Eu vou fazer assim DJ Jeguinho Ela tá todo de nariz empinado Daquele jeitão Já fiz Já peguei a visão Só falta a placa dos bandidos Manda Conheça bem rápida Bem rápida Bem rápida E tá todo mundo convidado Vários sons e automotivos Você não vai perder, né Rock pesado Rock doido Rock de bandido O Everton Gravações Primeiro É assim Chupa Sem arranhar Toma, toma E sequência Essa Jeguinho Amantes da Marcante Alô Alô, meu amigo Nenê Marabá Também tá na área Marabá Nenê Do rock Biruta Da chamada Mil graus Bananá 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 Juninho Bray Nosso promotor oficial Galera que tá responsável aí pela organização Gente, acabou o nosso gelo Devido a gente estar disponibilizando o gelo pra galera dos baldes de cervejas Mas é assim A cerveja está estupidamente gelada Então a galera que tá com o seu balde aí, ó Não joga gelo fora não Pega tua cerveja geladinha lá e bora beber Porque o rock na favela vai até altas horas É com a bicha Vambora, vambor O produtor dos CDs do Passat Moral